É impossível ver o tamanho da feira que acontece aos domingos na rua 250 no setor Vila Nova. O local foi sobrevoado pelo helicóptero do Graer. Além da PM, a operação foi em parceria com a Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Posturas da Prefeitura. As investigações na feira da Marreta foram intensificadas durante o último mês para combater a venda de produtos roubados, piratas e ilegais. Foram apreendidas oito armas de fogo, sendo cinco longas e três pistolas, além de 146 aparelhos celulares, a maioria roubados, e três notebooks, além de produtos pirateados e diversas mercadorias sem nota fiscal. 56 multas de trânsito foram aplicadas, quatro carteiras de motorista e 32 veículos apreendidos. Três mandados de prisão também foram cumpridos e 30 pessoas levadas para a delegacia. Três termos circunstanciados de ocorrência foram registrados. Quatro pessoas foram presas em flagrantes. Uma delas é um homem que tem passagem por tráfico internacional de armas do Paraguai. Na casa dele, no setor Coimbra, foram encontradas mais de 400 munições dos mais diferentes calibres. Legenda Adriana Zanotto